Era a fude, né? O que é isso? E aí 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 O que é o que é o que é? O que é que é que é que é que é? O que é isso? O que é isso? É isso aí. velho vir vem hold kan herrão, vem vem ver aiô vai aiô ali aiô tremendo tremendo ご E aí Olha aí Não dá pra ir lá. Tá linda, né? Não dá pra ir lá. Ah, cara. Não dá pra ir lá. Não dá pra ir lá. Não dá pra ir lá. Acheu! Acheu! Você está dando um pecado? Você está dando um pecado? Está dando um pecado? Está dando um pecado? EHHHHH! E aí Por favor, olha... Tchau! Ai, Deus! Auxia, auxia É isso aí. Aia Achhâ Achhâ Achâ Você ganha mais Obrigado Sheila Adore Não é isso aí? Não é isso aí? Não é isso aí? Você consegue me dar uma coisa? E aí 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 Você está no meu amigo! Eu estou certo. Qual é o meu amigo? Ele está na minha família! Ele está na minha família! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Você está na minha família! Oh my God. Ahem. Ahem. Ahem e aí eles estão atos sem vídeo. Você pode me dar um fofo a lama. Ele está atos. Ele está atos e mexe. Ele está atos. Ele não está atos. Ele não está a água água. Mas ele está atos. Ele está atos. Está atos. Ele não está atos. O que é isso? 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 O que é isso?